Daquela apresentação, há dois meses atrás, e para essa de hoje, muita coisa mudou, porque essa pandemia, a cada momento que passa, ela exibe uma faceta diferente, de modo que aquilo que falei há dois meses atrás muito provavelmente pouco tem a ver com aquilo que vou tentar mostrar para vocês hoje. Eu não sou nenhum especialista em infectologia, não sou nenhum especialista em virologia, eu sou um neurocirurgião curioso, como todos vocês, e particularmente ignorante num assunto que acabou me interessando por uma série de motivos. Então, nós vamos a ele. Na realidade, o que eu pretendo fazer aqui é uma observação baseada em literatura que envolve diversos organismos, como o CDC, como a Organização Mundial de Saúde, de World Federation, conselhos médicos, conselhos de especialidade, sociedades propriamente ditas, revistas etc. Mas eu queria começar aqui chamando a atenção para uma ilustração para uma ilustração que representa o ciclo de lutos... Salomão, só compartilha a tela. Compartilha a tela. Está ok. Está compartilhada agora? Ainda não. Ainda não? Perfeito, perfeito. Bom, muito bem. Então, começando, eu queria chamar a atenção para essa figura aqui, que representa o ciclo de luto conforme estabelecido por Hübler-Rotz alguns anos atrás. Eu acho que isso se aplica à nossa situação atual por vários motivos, inclusive pelos motivos originais. Nós passamos por um momento de negação dessa gravidade, dessa situação. Isso trouxe um choque. Depois veio aquela situação de frustração, de irritação, de ansiedade. entramos num período de barganha onde se testou, dentre outras coisas, uma série de mecanismos, uma série de medicamentos capazes de, pelo menos, atenuar os efeitos dessa situação. Estamos caminhando agora para uma situação de depressão e, seguramente, vamos chegar no ponto em que nós vamos aceitar tudo o que está acontecendo. vamos ver isso de um ponto de vista mais crítico e vamos, seguramente, encontrar aí uma vacina ou cura ou outros artefatos e outras situações capazes de modificar essa situação terrível na qual nós nos encontramos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que isso aí não é uma doença neurocirúrgica. é uma doença que, na verdade, ela é bastante o que nós sentimos nela, são os seus efeitos, são as suas repercussões. É uma doença que, diga-se de passagem, ela é bastante incomum em crianças e, quando acontece, ela geralmente é ligada ao ambiente familiar. A maioria das crianças tem manifestações bastante leves, mas algumas delas têm manifestações raras, manifestações até mesmo bastante bizarras, como oclusão de grandes vasos que, inclusive, se assemelham bastante à doença de Kawasaki. Em relação a ela, nós temos diversos desafios, tanto imediatos como futuros e que envolvem diversos aspectos da neurocirurgia que nós pretendemos demonstrar aqui durante o período que nos foi concedido. Talvez a primeira recomendação seja de que nós nos mantenhamos livres de doença, que nós nos mantenhamos protegidos, obedecendo as recomendações do CDC, reduzindo disposição, mantendo-nos isolados em casa, exatamente como a gente pode ver nessa figura aqui. E, naturalmente, mantendo uma série de cuidados pessoais em relação à transmissão dessa doença. E aí, nós nos defrontamos com algumas situações bastante complicadas, preocupantes, que é a falta dos equipamentos de proteção individual, uma vez que essa virose, se é que nós podemos ainda chamá-la de virose, ela se transmite através de aerossóis, através de secreções, e nós temos alguns fatores complicadores disso, como, por exemplo, o uso de drill e o uso de aparelhos de aspiração ultrassônica, além de situações próprias à nossa especialidade, que é um contato prolongado e continuado com pacientes potencialmente infectados. o agravamento dessa pandemia está trazendo algumas situações bastante complicadas para nós. Em primeiro lugar, o pessoal de saúde de que nós dispomos não é suficiente, não somente porque eles já são deficientes de uma maneira geral, mas porque nós estamos tendo baixas, pessoas estão sendo infectadas em maior ou menor gravidade e estão sendo afastadas do trabalho. Então, cada vez mais residentes e médicos recém-formados estão assumindo a ponta no tratamento dessa doença e também estudantes e, muitas vezes, profissionais já aposentados. e, por outro lado, nós vemos, estamos já começando a ver aqui no Brasil médicos sendo redistribuídos de outras especialidades para áreas de maior necessidade com um treinamento adicional provido de maneira rápida. O processo de decisão em relação aos pacientes infectados ou possivelmente infectados ou mesmo os não infectados nesse período são aqueles básicos da medicina da cirurgia de uma maneira geral. Salvar vidas, preservar funções, evitar danos adicionais, identificar quais os pacientes críticos, mas nós temos aqui também algumas situações que intervieram nisso aí, porque nós estamos tendo que reduzir, nós estamos tendo que cancelar ou adiar cirurgias eletivas, algumas cirurgias como endoscopias praticamente não estão sendo realizadas, as decisões estão sendo feitas já em grande parte através de decisões de processos virtuais e, naturalmente, estamos tendo que adiar aqueles processos que não são urgentes e nos quais existe um risco eventual de uma permanência prolongada em CTIs e unidades fechadas de uma maneira geral. Nós temos, em princípio, que seguir aquele mesmo, aquela mesma filosofia que foi adotada por ocasião por ocasião da AIDS, imaginar, pressupor que todo e qualquer fluido corporal possa estar infeccioso. Nós temos que utilizar os testes para o COVID-19 da mesma maneira que nós usamos as rotinas pré-operatórias habituais, embora nós tenhamos que admitir que, como o valor dos testes sorológicos não estão ainda amplamente estabelecidos e que existem alguns deles que têm uma janela de oportunidade durante as quais eles vêm a se manifestar, nós temos, então, que assumir que o vírus possa estar presente em qualquer paciente que nós admitamos dentro de um centro cirúrgico e, assim sendo, aquelas precauções universais e, principalmente, precauções respiratórias têm que ser adotadas da melhor maneira possível. As cirurgias nesse período são, basicamente, cirurgias de urgência e emergência e aquelas cirurgias eletivas com potencial de complicação e de agravamento clínico para esses pacientes, além, naturalmente, é claro, de cirurgias oncológicas, cirurgias cardíacas e transplantes que não fazem parte do nosso universo. Mas, nós falando em termos de neurocirurgia propriamente dita, as nossas prioridades são, basicamente, as nossas prioridades habituais. Todas essas condições que se encontram dispostas aqui na tela, acredito eu, que representam, de acordo com o tipo de instituição onde as pessoas trabalham, praticamente 70%, 80% de praticamente tudo aquilo que é feito. E nós temos, então, que nos aproveitar, que lança a mão de algumas situações que nós temos como estabelecidas, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da idrocefalia, que tem uma escala de sucesso em relação a determinadas situações. Então, a endoscopia é extremamente válida, extremamente útil, principalmente naqueles pacientes que têm um grau de sucesso, conforme essa escala, de 70% ou mais, porque são aqueles pacientes menos sujeitos a terem que retornar a um centro cirúrgico para repetir procedimentos em uma época em que essas coisas são bastante complicadas. Isso tudo significa também que nós vamos ter que adiar ou vamos ter que minimizar alguns procedimentos. então, em alguns casos, nós vamos necessitar de medidas como drenagem nonvenosa, drenagem ventriculares externas ou reservatórios, ou considerar também retardar ou reduzir a intensidade da quimioterapia em determinados casos, mas sempre lembrando que tumores cerebrais, por exemplo, são emergências, que disrafismos espinhais também podem ser emergências, que docefalia pode ser emergência e que os procedimentos neurocirúrgicos, mais cedo ou mais tarde, vão acabar se transformando em emergências e, assim sendo, é muito importante que o processo de decisão seja absolutamente isento no que diz respeito a isso tudo. Nós vamos ter também que lidar com aqueles pacientes cuja cirurgia nós adiamos através de consultas não presenciais e essas consultas a recomendação é de que elas sejam repetidas de modo a manter um certo grau de triagem no que diz respeito à oportunidade de operar essas pessoas, no nosso caso, essas crianças, mas nós temos também que nos perguntar durante quanto tempo essas pessoas, essas crianças, no nosso caso, vão permanecer estáveis em condições de esperar por um tratamento. Isso é muito difícil, da mesma maneira que também nem sempre é fácil identificar potencial deterioração e, quando nós fazemos isso, nós acabamos tendo que tratar esses pacientes como uma emergência com todas aquelas situações negativas que uma emergência pode carregar consigo. Nós temos um outro grande problema, um outro grande desafio, que é a questão da redução dos leitos convencionais dentro de um hospital. É necessário que se separem aqueles pacientes sabidamente doentes e considerar aqueles outros também como suspeitos nesse grupo, num mesmo grupo, e nós vamos ter, então, um novo cenário, que são os pacientes infectados ou, presumivelmente, infectados, isolados do resto da população hospitalar. O mesmo pode ser dito em relação às emergências, em relação às unidades de tratamento intensivo, e isso tudo vai resultar na necessidade de um espaço maior para esses pacientes com Covid e também uma expansão dos leitos de CTI. isso tudo aí é uma carga enorme porque requer expansão de leitos, vai seguramente requerer uma internação hospitalar mais prolongada com cirurgias eletivas canceladas, com ventiladores e com monitores exclusivos para esses pacientes durante esse período e um grupo de médicos dedicado ao tratamento desses pacientes, porque você não pode ficar fazendo rotação de pacientes contaminados e pacientes não contaminados, senão daqui a pouco nós teremos um percentual, um RO muito grande de contaminação desses pacientes. e para tudo isso naturalmente é necessário que nós tenhamos um financiamento extra, porque essas coisas todas saem muito caras. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o impacto que aquela pandemia de SARS em 2013 teve na educação e no treinamento de neurocirurgiões em Hong Kong, Singapura e em Toronto, que foram os locais mais afetados, que estão entre os locais mais afetados. No sentido de mitigar o risco de exposição desses profissionais de saúde, mudou-se totalmente o formato de informação médica. Passou-se a ter conferências gravadas, suspendeu-se a presença de estudantes de medicina em hospitais, iniciou-se de uma maneira mais efetiva o ensino através da internet e também as simulações e teve-se também, isso aí eu fiquei um pouco surpreso quando eu li, teve-se também que treinar estudantes de medicina pessoal-médico de uma maneira geral no uso desses equipamentos de proteção individual. Em resumo, isso aí provocou um prejuízo de pelo menos um terço do ano acadêmico dessas pessoas. Então, em relação ao que nós temos agora, nós temos um impacto no treinamento porque nós temos uma sabida falta de equipamentos de proteção individual para todo mundo, que no Brasil isso não é novidade, mesmo naqueles locais mais, vamos dizer assim, melhor, com melhor disponibilidade disso, em países mais desenvolvidos, está havendo também o racionamento desses equipamentos está havendo um impacto negativo no contato de estudantes de medicina com os pacientes, a supervisão dos residentes está sendo feita de uma maneira nem sempre adequada a esse período, porque as pessoas estão tendo que aprender também, essas pessoas estão sujeitas também à contaminação, e uma outra situação é que os exames para títulos de especialista também foram adiados. Isso tudo resultou em uma significativa diminuição do volume de casos operados e, consequentemente, da experiência acumulada por aquelas pessoas em treinamento. um tema que veio, eu já tinha falado nisso anteriormente, existe uma recomendação da World Federation de que não se organize congressos, jornadas, encontros, qualquer tipo de situação que cause aglomeração de pessoas, pelo menos até o dia 31 de julho, mas o que se admite, eu particularmente acho que isso seguramente vai ser estendido por um período muito maior. E, quando nós olhamos isso, eu peguei dados dos nossos organizadores de congresso, organizadores de congresso da ESPN, onde eles nos informaram que praticamente todos os eventos foram adiados para o segundo semestre de 2020 ou para 2021, que muitos eventos se tornaram virtual e que eles estão tendo até o momento uma taxa de cancelamento em torno de 15% com tendência a aumentar bastante. Isso gera uma situação que, do ponto de vista jurídico, é conhecido como atos divinos ou situações de força maior que regem aqueles eventos que se encontram fora do controle humano ou das nossas atividades. Isso é uma situação complicada, isso varia de país para país, varia de acordo com as leis, mas, de uma maneira geral, isso acaba repercutindo, acaba gerando situações que vão depender de uma negociação entre organizadores e entre as pessoas e entre os grupos que organizam que acabam se opando e vão ter que encontrar uma decisão para isso, de modo que o prejuízo seja o menor possível para ambas as partes. Isso seguramente vai ter um impacto grande em futuros congressos, vai haver uma redução, mesmo depois de passada essa pandemia, de voos de longa distância, com redução de inscrições nos congressos, redução de frequência nos congressos, redução de patrocinadores e nós temos que considerar que congressos e cursos, juntamente com as anuidades são as maiores fontes de financiamento para as nossas sociedades. Então, as nossas sociedades vão sofrer de maneira desigual, mas todas elas vão sofrer impacto dessa situação que nós estamos vivendo no momento. Eu quero dizer aqui, deixar aqui uma palavra a respeito daqueles pacientes que inicialmente não vão ser contemplados com cirurgias, porque eles não se enquadram dentro daqueles critérios estabelecidos para o tratamento nessa situação de urgência. esses pacientes estarão seguramente sendo privados do tempo ideal e da eficiência do tratamento remédico. Uma vez que nós estamos ignorando de certa forma os protocolos regulares, eles estarão sujeitos a um maior risco e aqui volta aquela situação de pacientes eletivos se tornarem pacientes de urgência, uma situação que eu acredito que ninguém efetivamente gostaria de lidar com elas, mas que vão, mas que seguramente, certamente, inevitavelmente vão acontecer. Então, são aqueles indivíduos que sofrerão danos colaterais, também conhecidos em linguagem de guerra, como os espectadores inocentes. Então, as consequências de tudo isso. Vai haver uma queda de honorários médicos, de uma maneira geral, vai haver uma redução dos salários, uma redução das folhas de pagamento, vai haver desemprego, consequentemente, a economia vai desacelerar, vai ratear, vai ficar numa situação de estagnação e nós teremos impactos psicológicos de natureza ampla e variável. Ou seja, nós estamos em um estado de guerra. Aonde? A única coisa que vai mudar são as armas e são os uniformes daqueles que estão combatendo. As vítimas serão aquelas de certo. Eu já estou encerrando e eu quero mostrar aqui para vocês um cisne negro. Acreditava-se até alguns séculos atrás que cisnes negros não existiam e que na verdade quando alguém se referia a um cisne negro se referia a uma situação no mínimo inexistente ou inatingível. Cisnes negros foram descobertos por volta dos anos 1600 e se tornaram uma metáfora para uma nova interpretação de uma lição que já havia sido aprendida. Esse cidadão aqui com estatístico desenvolveu a teoria do cisne negro aonde ocorrem eventos de grande intensidade com potenciais devastadores incríveis totalmente além de qualquer expectativa seja na história seja na ciência seja na finanças. Essas situações são geralmente percebidas ou encaradas como mais precisíveis do que elas na realidade foram. E é muito frequente se encontrar pessoas que digam assim que eu disse que isso ia acontecer mas na verdade não isso aí sempre é um evento surpreendente então nós vamos ter o dia seguinte vamos ter que aprender a lidar com ele nós vamos precisar muita colaboração muita solidariedade de muita calma e vamos ter também que ao contrário do que tem acontecido que nós nos preparemos para a próxima pandemia que vai acontecer não se sabe quando mas vai então é necessário que nós reconsideremos que nós reestudemos que nós reaprendamos tudo aquilo que nós soubemos até agora em relação a essas situações catastróficas eu quero então terminar aqui deixando a palavra aqui de um indivíduo que foi prêmio Nobel de literatura que escreveu um livro que se torna cada vez mais importante dado as circunstâncias chamado A Peste onde o médico a cargo do tratamento dos empesteados dizia que ele o narrador dizia que ele sabia que chegaria o dia em que para desgraça e ensinamento dos homens a peste iria acordar os seus ratos e que os mandaria de volta para morrer numa cidade feliz muito obrigado pela atenção de vocês e cuidem-se muito obrigado